Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando 3 tópicos sobre a segunda temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. 3 tópicos esses que foram revelados. Sobre a censura da segunda temporada, sobre quais arcos passarão na segunda temporada e o terceiro e o mais importante, o novo local para assistir Demon Slayer Kimetsu no Yaiba a segunda temporada. Até o momento galera, temos dois locais oficiais. No caso aí serão dois locais oficiais, pois sabemos galera que dia 25 de setembro irá ser transmitido no Japão o filme de Demon Slayer e logo após o filme eles irão mostrar a data, horário e local de transmissão da segunda temporada. Por isso, para vocês entenderem toda essa história melhor, eu peço que fique até o final do vídeo, deixe seu like, sua inscrição e o compartilhamento e comenta aí galera que vai estar me ajudando a ripar muito esse vídeo. Beleza? Então bora começar com o vídeo galera. Foi revelado que a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba está previsto para estrear em outubro. Além disso, outra previsão indica que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba a segunda temporada tem previsão para ficar no Apo pelo menos seis meses, ou seja, da temporada de outubro de 2021 até o inverno de 2022. Após uma reunião aí entre a Fuji TV, emissora da transmissão do anime, a Off Table que é o estúdio do anime e a Sueisha que é a empresa responsável pelo mangá, foi combinado que não haveria cortes ou censura com relação a essa nova temporada. Pelo arco principal se passa em uma região conhecida como Distrito Vermelho, o qual se refere aí a uma pequena região com casas de prostituição e existia um temor que isso pudesse influenciar negativamente as crianças. Então existe boatos de possível censura, porém parece que isso não irá acontecer. Além do mais, a nova temporada passará às 23h15 das noites de domingo no Japão, um horário com menos fluxo de público infantil. O filme de Kimetsu no Yaiba também vai estrear no dia 25 de setembro na TV aberta do Japão. Alguns especiais também serão exibidos ao longo do mês de setembro, sendo essa uma etapa para a preparação da segunda temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Agora galera, eu já falei sobre a censura aí da segunda temporada, agora eu vou falar quais arcos passarão na segunda temporada. Porque o que acontece também, na indústria de animação japonesa, Splitcore é designado como um anime que terá de 12 a 14 episódios e passará em uma temporada de anime. Quando temos um anime de dois Splitcores, ele terá em cerca de 24 ou 25 episódios. E eu cheguei a falar aqui no canal, que o primeiro Splitcore possivelmente seria o filme de Kimetsu no Yaiba. Galera, tem uma porcentagem de 30% disso acontecer, infelizmente. E também o que pode estar acontecendo. Aí no caso, o primeiro Splitcore, esse aí é o Distrito do Entretenimento. Depois que acabar esse primeiro Splitcore, que seria aí o oitavo arco Distrito do Entretenimento, eles começariam com o nono arco. Que é o arco da Vila dos Ferreiros, sendo o segundo Splitcore. Mas eles dariam um tempo maior para estar elaborando esse nono arco. Então quer dizer, o primeiro Splitcore acabando ainda esse ano, o ano que vem eles dariam um tempo em relação a isso. Então seria algo muito, muito importante para vocês todos entenderem. Por isso que eu tinha trazido aqui no canal, que o primeiro Splitcore seria o filme que já está feito, já está produzido, tem até dublado. E o segundo seria o Distrito do Entretenimento. Eles não teriam tanto trabalho como eles vão ter aí, trazendo o primeiro Splitcore. Eles trazendo, no caso, o Distrito do Entretenimento. E o segundo arco, trazendo aí, o segundo Splitcore, trazendo a Vila dos Ferreiros. Mas a probabilidade de acontecer o primeiro Splitcore ser aí, o Distrito do Entretenimento. E o segundo Splitcore ser o arco da Vila dos Ferreiros. É muito maior do que eles trazerem aí, o filme de Kimetsu no Yaiba para o primeiro Splitcore. E agora galera, para finalizar o vídeo, eu vou falar os dois locais oficiais para vocês assistirem. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, a segunda temporada. Porque o que acontece? A Sony, galera, ela chegou a anunciar meses atrás que finalmente completou sua aquisição da Crunchyroll. Através de seu grupo global Funimation. E a compra custou mais ou menos aí, 1,2 bilhão e precisou de quase nove meses para ser completada. Tendo sido anunciada pela primeira vez em dezembro do ano passado. O motivo para a aquisição ter levado tanto esse tempo para se concluir foi o escrutínio das autoridades que vê a possibilidade de um monopólio com a Sony controlando tanto a Funimation como a Crunchyroll. E é algo aí galera, que eles não estão errados. Os caras são donos agora, a Sony é dona da Funimation e da Crunchyroll. E foi revelado recentemente também que vai ser oficial a segunda temporada passar na Funimation. Então obviamente vai passar também na Crunchyroll. Porque o que acontece? A Funimation, digamos aí, que é a maior plataforma de streaming em relação a animes dublados. Galera, lá tem um catálogo imenso, mas a plataforma em si, ela não tem um design como tem a Crunchyroll. Então eles vão juntar o útil com o agradável. Digamos que eles vão juntar a interface da Crunchyroll aí com os animes que tem na Funimation também, que aí é um catálogo bem vasto. E a Crunchyroll também não fica logo atrás. Mas sua variedade aí em relação a animes é bem baixa com relação a animes dublados como a Funimation. Beleza? Então galera, no vídeo de hoje eu consegui falar para vocês sobre a censura da segunda temporada. Sobre quais arcos passaram na segunda temporada. E também os locais para vocês assistirem a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Espero que vocês tenham gostado. O like, o compartilhamento e também seu comentário vai me ajudar bastante. E galera, vocês aí que não é inscrito, por favor se inscreva. Eu vi você também que é inscrito, vê se o sininho tá aí notificado, tá ativado. Para vocês sempre receberem aí a notificação que eu vou sempre estar trazendo novidades sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba a segunda temporada. Beleza? Na descrição eu vou deixar meu Instagram, arroba, canal do Bucky, tudo junto. O meu link do Discord e o meu grupo do WhatsApp. Onde você pode compartilhar seus vídeos, compartilhar seu vlog, enfim, fazer amizades, várias e outras coisas. Beleza? Falando tudo isso galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.